Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo respondendo algumas perguntas aqui dos inscritos. Eu quero, cara, que vocês, se tiverem dúvida, joguem aqui nos comentários o que der pra eu responder. Eu respondo, não respondo tudo, porque nem tudo a gente passa aqui pra vocês no YouTube, né? Eu trabalho com isso, é meu ganha-pão também, imagina se eu passar todo o meu serviço aqui no YouTube. Por isso que a gente tem o curso Home Theater na prática. Se você quiser entender melhor e saber realmente trabalhar, instalar, configurar, entra lá no link que tá aqui na descrição, eu tenho um serviço, um curso totalmente online em videoaulas que faz esse serviço. As dúvidas mais comuns eu tiro aqui com vocês no canal, beleza? E outra coisa, se você não é do estado do Rio de Janeiro ou até do próprio Rio de Janeiro, quiser uma consultoria online pra, de repente, uma dica pra comprar o seu equipamento, pra configurar o seu equipamento, ou pra fazer um projeto de Home Theater, mesmo a distância, é só entrar em contato com a gente com o número que tá aparecendo aqui na tela agora, e também na descrição tá aqui os nossos contatos, tá? Você do Rio de Janeiro, mesmo com essa quarentena aí, a gente tá fazendo da melhor forma possível, tomando todos os cuidados possíveis, mas nós estamos prestando consultoria presencial e fazendo instalações também, ok? É só entrar em contato com a gente que a gente combina direitinho. Mas vamos lá, galera. Eu tô fazendo aqui, então, esse vídeo pra responder alguns comentários aqui. Na verdade, a maioria dos comentários que eu tô falando aqui eu já respondi diretamente pras pessoas, mas, de repente, é uma dúvida que possa ter pra você aí. Então, eu vou começar a botar na descrição o tema de cada pergunta, porque aí, de repente, antes de você abrir o vídeo, você olha lá se tem alguma dúvida relacionada que você tenha, tá? Vamos lá. A primeira aqui é do Vadson. Se eu tirar o Xbox One X, ou se eu tirar não, se eu ligar o Xbox One X no receiver para assistir Netflix, e meu projetor não é 4K, eu vou usufruir do Dolby Atmos? Respondi a ele, é uma dúvida comum, porque agora a Dolby também... Agora não, mas a Dolby, como ela tem o serviço de vídeo também, às vezes as pessoas misturam as coisas. Mas, na verdade, ele falou aqui, ah, se eu ligar o meu Xbox One X no receiver para assistir Netflix, e o meu projetor não for 4K, eu vou usufruir do Dolby Atmos? Aqui tem uma desconexão das coisas. Dolby Atmos é relacionado a áudio, somente áudio, né? Então, não tem nada a ver com o teu projetor ser ou não 4K, tá? E é outras funções. O que a Dolby tem de vídeo é a função Dolby Vision, né? Que é essa parte da qualidade de imagem e tal, que é parecida... Parecida não, mas é um derivado do HDR. Isso é outra coisa. Mas, em relação a isso aqui, Valdson, tranquilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai assistir a imagem lá em Full HD, se o teu projetor for Full HD, e o Dolby Atmos é o receiver que vai pegar. É como se quando chegasse ali no receiver, o receiver só vai mandar a imagem para lá e o som deixa comigo. Ele que resolve, beleza? Aqui, pergunta do Adriano Teixeira. O Dolby Atmos funciona com cabo óptico? Não, não funciona, Adriano. Tá, cabo óptico, ele é só até 5.1 canais. Mas, o Dolby Atmos, ele já é um formato acima dos formatos HD da Dolby, né? Que tem o Dolby True HD. Então, só com cabo HDMI para ele conseguir trabalhar, tá? Tanto com o Dolby True HD, quanto com o Dolby Atmos. Toninho do Vale. Parabéns pelo vídeo, valeu. Uma dúvida. Sendo minha TV não tendo Dolby Atmos. A TV não tem Atmos. E meu receiver, sim. Configurando a TV em Passed True, não deveria o receiver receber Dolby Atmos? Então, Toninho, é o seguinte, cara. Nem todas as TVs fazem esse processo Passed True, tá? Pouquíssimas TVs fazem isso. Quando você conecta algo nela, ela faz a decodificação. E aí, ela processa lá dentro, quando já libera via ARC, ou o que for. Dependendo, né? No caso aqui, fazendo esse Passed True, como você está falando, pode ser que não passe. Inclusive, quero avisar vocês que eu vou fazer um vídeo mais pra frente agora, falando de novo sobre desreconexão digital óptica e HDMI ARC. Por quê? Eu fiz um vídeo já tem um tempo, tá? Tem mais de 20 mil visualizações lá, só que aquele vídeo já está defasado. Como eu digo, no som não tem uma verdade que perdure por mais de 5, 10 anos. As coisas mudam, tá? E naquele vídeo eu falei algumas coisas que hoje já não estão mais assim. Principalmente a questão do ARC. Naquele vídeo, quem assistiu, muita gente até... Ah, então é melhor continuar com o óptico. Fora a conclusão que tiraram. Só que hoje... Hoje não, já tem um tempo, né? O ARC, ele já está, sim, transmitindo Dolby Atmos via ARC. Não necessariamente tem que ser o E-ARC. Isso depende também dos equipamentos, da atualização, da TV, do home título e tudo mais. Beleza? Mas isso eu vou fazer um vídeo mais legal pra vocês entenderem. Eu vou até deletar aquele, porque não tem porquê. Ali é uma informação que já está defasada. E a gente vai fazer um outro vídeo pra poder explicar isso direitinho. Valeu? Vamos lá. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu quero conectar meu computador no meu receiver, via cabo óptico. Eu posso usar qualquer entrada óptica do aparelho, do receiver? Sim, sem problema. Quando você ligar na saída óptica lá do seu PC, só verifica no cabo se ele já está recebendo o sinal. O cabo óptico já tem essa particularidade que quando você pluga ele numa saída, a outra ponta já fica vermelha, já fica com a luzinha. Isso indica que o sinal já está sendo enviado. Por que eu estou falando pra você verificar isso? Tem alguns PCs que não ficam ativados direto. Você tem que ativar a saída óptica dele. Tem TVs também que são assim. Então sempre verifica. Está com o sinal já ali? É só ligar em qualquer entrada e depois lá no receiver você seleciona a entrada correspondente ou ativa a conexão óptica. Porque alguns receivers vêm com a conexão desativada pra funcionar. E aí você seleciona qual é a entrada que ela vai funcionar. Beleza? E essa foi a pergunta do Pedro Almeida. Agora o Sandro Barros. Muito bom. Ajudou muito. Foi do vídeo sobre posicionamento de caixas acústicas. Mas também gostaria de ouvir sobre Atmos. Você disse que 7.1... Aí ele botou entre parênteses. 5.2.1... Ele errou aqui a ordem, mas seria o 5.1.2... É muita coisa para sala pequena. Mas e para quem quer ter a experiência Atmos? Não é recomendada salas pequenas? Então já respondi a ele. Vou falar pra vocês aqui também. Naquela aula que eu falei sobre posicionamento de caixa acústica, eu falei sobre o 7.1 convencional. Que é o 7.1 com as surround back. Esse é um sistema que não é realmente considerado pra salas pequenas. Ou seja, de 20 a 25 metros quadrados. Tá? Porque ele foi feito justamente pra alimentar esse espaço que ficava em salas maiores quando você tinha só o 5.1. Lógico. Ah, as surround back são dois canais diferentes das surround. Sim. Mas é um canal mais de complemento. Não é um canal que se você não tiver você perde muita informação do filme. Então, pra 7.1 convencional, realmente não tem necessidade de você botar numa sala pequena. Agora, pro Dolby Atmos, aí já é outra coisa. Até porque o formato de instalação do Dolby Atmos é totalmente diferente. Quando você vai fazer uma instalação do Dolby Atmos com apenas dois canais, o ideal é você trabalhar com as caixas top e middle. São aquelas que ficam pouco à frente do ouvinte, logo acima dele. Logo acima não, porque elas têm que estar alinhadas com as frontais. Tá? Mas é só pra você entender o ângulo. Então, o que acontece? No Dolby Atmos nós temos três tipos de caixas de teto, normalmente. Que é top front, top middle e top rear. Quando você for trabalhar com só dois canais, você vai trabalhar com as top middle. Quando você for trabalhar com quatro canais, você vai trabalhar com a top front e top rear. Quando você for trabalhar com seis canais Atmos no teto, você vai trabalhar com top rear, top middle e top front. Beleza? Aí tem algumas variações. Você pode usar as front e high, ou as rear height. Aí depende, cara. Depende do receiver ter os formatos disponíveis pra você e o que você quer. Tá? Mas essa pergunta específica aqui, quando é Atmos 5.1.2, pode ser em sala pequena, tranquilo. Até porque a distribuição do Atmos é totalmente diferente do bando de distribuição por canais do 7.1 convencional. Tá? Agora, pra 7.1 convencional com surround back, não é aconselhável mesmo em sala pequena. Valeu? E a última pergunta foi do Carlos. Meu receiver tem as opções DTS Neural X e Virtual X. Sabe me dizer a diferença? Então, o DTS Neural X, ele é um up mixer, ou seja, ele é um cara que pega independente. E os up mixers, eles foram feitos pra quê? Pra você, o cliente, né, poder aproveitar ao máximo o seu equipamento. Então, mesmo que você esteja assistindo um filme, você tem um sistema 7.1, um exemplo. Ou até tá assistindo alguma coisa em 2.0. E você ativa o DTS Neural X, ele distribui o som pra todas as caixas com o processamento simulado do DTS X, tá? Tentando fazer aquela simulação de orientação pro objeto, né? Como é o DTS X. Principalmente se você já estiver assistindo algum conteúdo em DTS, fica melhor ainda. Agora, o DTS Virtual X, ele já é diferente. Ele virtualiza as caixas, ou seja... Diferença, então, crucial. O DTS Neural X, ele pega a quantidade de canais que você tem e distribui o som em todos eles. Ponto. O Virtual X, ele virtualiza as caixas RAID. Ou seja, mesmo que você não tenha as caixas no teto, RAID, ele tenta fazer. Mediante ajustes lá do programa de software que o próprio DTS Virtual X é, ele tenta simular como se você tivesse essa caixa no teto, tá? Pra tentar simular esse som das caixas RAID. É isso. Se você já tiver caixas RAID no seu sistema, você não tem necessidade de utilizar o DTS Virtual X. Beleza? É como a gente tinha antigamente um sistema, esqueci o nome agora do DTS, era também um processador do DTS, acho que era o SX, que ele simulava a caixa central traseira. Ele pegava o som das duas, fazia de uma forma que dava a impressão que você tinha também uma caixa central traseira aqui. Tá? E é a mesma coisa que esse Virtual X faz. Beleza? Galera, a gente fica por aqui, espero que tenha ajudado você. Ajuda a gente também aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, só isso. Isso já ajuda muita gente. Valeu? Um abraço e até a próxima, então.